E aí Fala galera louca pelos carrinhos Trills assim como eu Galera vamos para mais um vídeo pesadão aqui no canal galera Hoje vamos falar das minis top que estão para chegar nos mercados aí Eu já vi as fotos, já estou ansioso demais Claro que eu não tenho todas Mas algumas eu já consegui, galera E espero que você aí que está vendo esse vídeo também consiga Mas nesse monte de novidades que tem em 2020 Eu estou ficando doente E não é corona não, galera Estou ficando doente por conta da mini das tartarugas ninjas Que eu não consigo achar Nem eu e nem o meu amigo do canal O eu do Collections O meu amigo Wagner aí Também está na procura dessa mini O minizinha difícil Essa mini das tartarugas ninjas Mas com fé em Deus Vamos encontrar essa vanzinha dos tartarugas ninjas Beleza, galera? Então eu vou mostrar para vocês aí Eu quero que vocês deixem nos comentários Qual dessas mini que vocês estão doente Para achar ela e não encontra Por causa desse negócio aí Desse vírus Não está chegando as minis no mercado Infelizmente não está chegando Mas tudo vai se normalizar E se Deus quiser Em breve estaremos com as minis que mais gostamos em mãos Né, galera? Por enquanto Vamos matar a saudade delas aí Vamos encher os olhos de lágrimas Vamos encher a boca de água Olhando as fotos dessas belezinhas aí, galera Beleza? Então vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL